E olha só que notícia boa para o nosso esporte. Neste ano de 2016, Londrina vai ter delegação nos Jogos Paralímpicos do Paraná, os Parajaps. A participação foi definida após uma reunião na Fundação de Esportes de Londrina. Esta é considerada uma retomada das competições paralímpicas das nossas delegações, até porque no ano passado Londrina ficou de fora dos Parajaps. E o mais legal é que alguns atletas paralímpicos ou não, eles já estão em atividade de olho na temporada de 2016, até porque tem uma situação muito bacana. Juntou ciência e esporte e o resultado é esse que você confere nas imagens. Com a ajuda dos voluntários de nutrição, biomedicina e educação física da Universidade Estadual de Londrina, testes foram realizados na manhã de hoje. Tiveram a presença desta, a velocista paralímpica Terezinha Corrêa dos Santos, a Teca, que tem 35 anos, mas parece que tem 18, e do Gabriel dos Santos, que tem 20 anos e também é velocista. A reportagem completa destes exames, por que isso é importante e a história destes competidores, você confere no Tarobá Esporte de amanhã, viu? Está imperdível.